1, 2, 1, 2, 3 e... Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! O vencedor eu sou inteira, atriz, lanceiros, heróis da dignidade, honra da revolução à lealdade, sabedoria do legado cultural, emprego da gíria, a crença ancestral, folclore tem magia, linguagem singular em que vazia, a arte reafirma o seu favor, fecha o bolanito e feita a fila, as festas faz ecoar, o campo em devoção, e humilha, brilha, na toda a noite me fascina, no tipo é teu laranja, a madalha é o pontilha, brilha, na toda a noite me fascina, no tipo é teu laranja, a madalha é o pontilha, gira a coroa quero, gira, e terá a brisa, negrito já é salta, e maluva tudo, de novo, de novo, vem para o meu pão, tira, alegria do meu pão, tira, e terá a brisa, negrito já é salta, É isso aí mesmo, irmão, a noite, de novo, vem com a noite, a alegria do povo Vindo os mares no balanço dos tuteiros, o negro em seu destino aqui chegou O batismo do tambor, a luta pela liberdade, vai ficar Já não distante o horizonte de saudade, o sacramento, as lágrimas de sal Vindo os mares no balanço dos tuteiros, o negro em seu destino aqui Tem muito igual, muito amor, igualdade, forte, querido e bravo Tenho orgulho, virtude, caí, alma valente, tempo gaúcho O vencedor é só imperação, forte, querido e bravo Tenho orgulho, virtude, caí, alma valente, tempo gaúcho O vencedor é só imperatriz Lanceiros, lanceiros, heróis da dignidade A arte, força de voar, da revolução, a lealdade Sabedoria, o legado cultural Tempero da xinga, a crença ancestral Folclórica e magia, de imagem singular e primazia A arte reafirma o seu valor, feche o colorido e enfeita a vida Nas testas faz ecoar, um canto inteiro E você brilha, na cor da noite que fascina O gifé deu laranja, a madalha é o pontilha Brilha, na cor da noite que fascina O gifé deu laranja, a madalha é o pontilha Gira a coroa, quero ver girar E ver a brisa, negrito já é salta Viva o batu, vamos lá, vamos lá De novo, reclame a pontilha, alegria do povo Gira a coroa, quero ver girar E ver a brisa, negrito já é salta Viva o batu, viva isso, viva aí De novo, reclame a pontilha, alegria do povo Gira a coroa, quero ver girar E ver a brisa, negrito já é salta Viva o batu, viva o batu, viva o batu De novo, reclame a pontilha, alegria do povo Atual campeã, imperatriz dona Leopoldina Amém Amém Amém